No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar Não é quanto de uma que não tem torcida e famizada hoje? Você pode ouvir Wall Sport Stories sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido